A Secretaria de Segurança do Estado fez hoje a entrega de mais uma parte da nova frota de carros para as polícias civil e militar. 268 novas viaturas foram entregues hoje em Curitiba para as polícias militar, civil e científica de todo o Paraná. No total foram comprados 1.470 automóveis. A frota das forças de segurança do Estado não era renovada desde 2006. Semana que vem estaremos entregando mais um lote e com isso nós vamos terminando de reestruturar a frota policial do Paraná. Os veículos vão ser entregues para o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, além do Instituto de Criminalística e para o Instituto Médico Legal. São carros, caminhonetes e esportes utilitários que vão ser distribuídos por todo o Estado. 24 veículos foram encaminhados para o monitoramento dos rios e áreas com risco de deslizamento para apoiar os municípios afetados por enchentes. Obrigado. Obrigado.